E aí galera, estamos aqui na Queda Livre, no Centro Nacional de Paraquedismo, aqui em Boituva, São Paulo, Brasil, Planeta Terra, eu sou o Bo, instrutor aqui da Queda Livre, estamos aqui, Domingão, bombando, o cara aqui é o Carlos, chega aí Carlos, e aí velho, faz saltado em um paraquedas aí velho, de onde vem essa ideia maluca aí? Tem palavra pra fazer de aniversário, foi dia 19, parabéns aí pelo salto e pelo aniversário então bro, e aí, quem que veio junto com você aí? Minha esposa, Islany, vamos aqui apresentar ela pra nós aí, quem que é? Aqui ó, amor da minha vida aqui ó, então dá um beijo mesmo, porque vai que eu perco né, já tem que garantir, vai que cabe a bateria aqui ó, falei pra ela que não tinha seguro de vida, mas tem tá, esse é o cano lá, o man aí ó, esse é o paparazzi, mostra a mão assim velho, Jesus, você vai tocar pagode, expande? É ou é paraquedas velho? Paraquedas pô, então vamos ver se vai ser aprovado Carlos, é nóis brod, olha lá ó, o simulador ó O que é que é que é que é que é um sopresa? O que é que é que é um so ISIL é um so APIs? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.